Olá, CACDista! Aqui é o professor Ronaldo Bastos falando. O objetivo desse vídeo é tentar fazer algumas ilações sobre como será a prova do CACD, a segunda fase do concurso de admissão à carreira diplomática, na minha área de formação, que é o direito. É uma tentativa de fazer uma ilação a partir dos membros da banca, da então banca, ou até mais propriamente, o que eu vou fazer nesse vídeo, do único membro que restou, que é a Valéria Mendes Costa Paranhos. A partir da análise do currículo dela, do que aconteceu no TPS, que pode ter gerado modificações no próprio ethos da banca, na identidade da prova. Então, é umas análises preliminares e como eu estou fazendo com meus alunos na preparação para a segunda fase. Quem é a Valéria Paranhos? Valéria Paranhos é uma diplomata de carreira. Hoje ela é lotada na Secretaria de Estado, se eu não me engano, como assessora especial do Ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo. Mas a carreira dela se baseou na sua atuação na solução de controvérsias internacionais lá na OMC. Ela é uma diplomata de carreira e ela não possui perfil acadêmico. Até onde eu saiba, ela não fez mestrado, doutorado, essas coisas. Isso fala muito do que foi a prova do TPS, do que pode vir a ser a prova da segunda fase e se ela se mantiver nessa função, do que será dos próximos concursos do CACD. O que podemos concluir do currículo VIT dela? Em primeiro lugar, a prova do CACD segunda fase, como o foi da primeira fase, terá, na minha opinião, um caráter muito mais direto, muito mais prático e muito mais voltado à carreira, propriamente, da diplomacia. Terá um caráter direto e mais prático. O que isso significa? Significa que discussões doutrinárias, jurídicas, sobre determinados pontos do direito serão menos enfatizadas e mais enfatizadas as questões mais práticas dos ramos do direito que caem na prova do CACD. Basicamente, direito constitucional e administrativo, no ponto de vista interno, e direito internacional, do ponto de vista externo. E, nesse sentido, mais do que questões diretas, acredito que vão ser questões diretas cada vez mais voltadas à própria atividade da diplomata, da banca, e à própria atividade da própria diplomacia. Ficou muito próprio aí, mas, enfim, vocês entenderam. Então, certamente, qual é a atividade principal que anotabilizou na carreira dessa diplomata que está na banca? Solução de controvérsias internacionais. Então, eu já vou falar para vocês o que eu recomendaria de estudos acerca de solução de controvérsias internacionais. E a atividade da própria diplomacia, o que é que temos que ter em mente? O diplomata, ele trabalha muito mais com o direito internacional do que com o direito constitucional. De modo que é preciso dar uma prioridade, no meu ponto de vista, ao direito internacional do que ao direito constitucional. É claro que você que conhece o edital, certamente pode me indagar que pelo edital, na segunda fase, necessariamente duas questões são de direito interno e duas questões são de direito internacional. Como devemos dar prioridade ao direito internacional? Já já eu vou falar com vocês sobre isso. Primeiro eu quero falar de um outro ponto, que é basicamente como esse novo perfil da banca, feito apenas por diplomatas de carreira, vou falar da parte da disciplina de direito, como isso repercutiu no próprio TPS desse ano, na própria primeira fase do CACD desse ano. Se você analisar a prova desse ano, apenas uma questão foi de direito interno. Aí foram duas de direito constitucional e duas de direito administrativo. E cinco questões foram de direito internacional. O que isso reflete? Vamos analisar as questões de direito interno. As próprias questões teóricas de direito interno, eles refletiram esse disciplinamento mais prático do CACD. Se você pensar que existe uma série de temas no edital do direito interno que são de teoria, como teoria geral do direito, quando se fala da norma jurídica, até de teoria geral do Estado, discussões entre regime de governo, sistema de governo, elementos do Estado, nada disso apareceu na prova. Apareceram duas questões de direito constitucional e duas questões de direito administrativo. Uma de direito administrativo falava de responsabilidade civil do Estado, a outra falava sobre regime dos servidores públicos, regime administrativo dos servidores públicos. E se vocês analisarem, essas próprias questões, elas foram, de certa forma, um tanto vinculadas ao perfil da carreira de diplomata. Essa é a primeira observação que eu quero fazer a respeito do direito interno e é isso que vai me condicionar a dar uma dica, a dica que eu dou para os meus alunos e a você que está vendo esse vídeo de como estudar, como eu estou fazendo para preparar essas pessoas. A primeira, uma primeira questão do direito interno, de direito constitucional, cobrou a competência, quem tem a competência, qual é o tribunal que tem a competência para julgar os crimes comuns e de responsabilidades praticados por chefes de missão diplomática permanente, de caráter permanente. Veja, essa é uma questão que tem tudo a ver com a carreira diplomática, quem são os chefes de missão diplomática em caráter permanente vão ser os chefes de vocês quando vocês saírem lá do Rio Branco e passarem a servir no exterior. Então, é uma pergunta de direito interno que tem plena conexão com o direito internacional. A outra pergunta de constitucional também foi nesse sentido. Foi uma questão, que é uma questão clássica de direito constitucional na prova da diplomacia sobre prerrogativas do presidente da república. Qual é a competência do presidente da república? Veja, o diplomata, ele serve no Ministério das Relações Exteriores, que faz parte, como todo o Ministério, do Poder Executivo. Então, o diplomata, ele é um executor da política externa definida pelo presidente. Então, veja como isso tem conexão com a carreira diplomática. Estou falando de questões de direito interno. Não estou falando de questões de direito internacional. E aí vai uma ilação, muito ilação minha, muito ilação, que é a ideia de que eu acho que essa diplomata, membro da banca, ela entende muito pouco de direito interno. Por quê? O que é que a gente faz quando a gente não entende de um ramo do direito? Eu falo pela minha experiência de professor. A gente tem que fazer questões, se a gente não entende os grandes debates sobre os grandes temas desse ramo do direito, a gente faz questões o mais próximo da letra da lei. O que é a letra da lei? O mais próximo do que diz a lei. E se vocês analisarem, questões de competência, quem tem a competência, são questões quase que indiscutíveis. A competência é definida na Constituição, então não cabe a doutrina dizer é, mas eu acho que não é assim. Não. A competência são em regras taxativas. Então não cabe discussão sobre isso. Se eu não entendo de direito constitucional, esse era um tipo clássico de questão que eu ia fazer no âmbito do direito constitucional. Eu ia fazer uma questão que fosse indiscutível. Quanto mais próximo da letra da lei, melhor de ser indiscutível essa questão. Beleza? Então é isso que eu percebi na prova de direito constitucional. Enquanto as de direito constitucional foram muito letra da lei, as de direito internacional foram questões bem mais complexas que a de direito constitucional. As próprias questões de administrativo sobre a responsabilidade civil do Estado, se organismos privados, empresas privadas também incluíam essa responsabilidade civil ou sobre regime único, regime jurídico único dos servidores administrativos são questões que possuem muita segurança, pouca discussão e muita segurança. E o que eu vejo do futuro primeiro da segunda fase desse concurso? Bom, considerando que se você aceitou o meu pressuposto que haverá um predomínio do direito internacional e que a banca não tem grandes apreços por debates acadêmicos porque ela tem um perfil muito mais voltado à prática da própria atividade diplomática, se você aceitou esses meus pressupostos, o que é que eu estou orientando os meus alunos e o que é que eu acho que você deveria fazer para estudar para a segunda fase do CACD. Do ponto de vista primeiro do direito internacional e depois eu vou para o direito interno. no direito internacional você tem que fazer o que eu acho que é o óbvio. É possível que o óbvio não caia na prova? É possível. Mas o óbvio é você estudar soluções de controvérsias internacionais e aí começar a estudar obviamente pelo órgão que ela pela organização internacional que ela trabalhou durante muitos anos. Organização Mundial de Comércio. como é que se resolve controvérsias internacionais na Organização Mundial de Comércio. Então você eu estudaria faria questões como estou fazendo de todo o procedimento da Organização Mundial do Comércio inclusive dos diferentes quóruns como é que se decide quais são as questões que se decide por consenso quais são as questões que se decide por três quartos dos votos quais são as questões que se decide por dois terços dos votos quais são as questões que se decidem pelo chamado consenso negativo tudo isso eu focaria eu teria que ir sabendo tudo de como é o procedimento na Organização Mundial de Comércio. Depois eu partiria para o direito internacional do mar qual é o procedimento do direito internacional do mar lembrem-se que estamos tendo problemas no mar do sul da China estamos tendo problemas no estreito de Hormuz então como é que se resolve essas questões voltadas ao direito internacional do mar os procedimentos lá acredito parte 15 lá da convenção de Montego B depois eu partiria para como é que se resolve problemas no âmbito do Mercosul como é que se resolve as controvérsias no âmbito do Mercosul e eu não deixaria de lado o procedimento na Corte Internacional de Justiça não deixaria de lado recentemente a Corte Internacional de Justiça decidiu que a Bolívia não teria um acesso o direito ao acesso ao mar que lhe foi negado pelo Chile depois da Guerra do Pacífico se eu não me engano então é uma decisão recente da Corte Internacional de Justiça então se fosse para falar de solução de controvérsias eu focaria nessa ordem nesses quatro tribunais internacionais não nesses quatro mecanismos nem todos são tribunais internacionais mas OMC Tribunal Internacional do Mar Mercosul e Corte Internacional de Justiça quais seriam as minhas apostas além desse que eu considero que é o óbvio solução de controvérsias lembre que a gente teve questão no TPS sobre solução de controvérsias na OMC teve uma questão dificílima sobre solução de controvérsias no Tribunal Internacional do Mar citando casos bem específicos do Tribunal Internacional do Mar minhas apostas mesmo que a banca que eu acho que é o ponto da banca que ela não vai querer polemizar eu vejo a Venezuela como uma grande aposta do que será possível cair nessa prova mas não vai cair questões polêmicas se é possível intervenção armada na Venezuela mas pode cair questões que tenham a Venezuela como fundo mas que abordem abordem outras questões como por exemplo já caiu na segunda fase do CACD uma questão sobre reconhecimento de estados uma questão bem difícil na minha opinião porque na matéria reconhecimento de estados você tem que dominar alguns tipos de doutrinas como a doutrina Tobar a doutrina Estrada então caíram essas doutrinas então é uma questão foi uma questão que eu considerei difícil diga o que significa cada uma dessas doutrinas a partir da questão de reconhecimento de estado eu tenho eu tenho um post que eu escrevi na verdade um artigo que eu escrevi para o Conjur que é tipo o maior site de direito que temos no Brasil e que eu reproduzi no blog eu vou deixar o texto do blog aqui se vocês quiserem entender um pouco mais de reconhecimento de estados o que é que eu acho que também pode cair em matéria de Venezuela o alto comissariado da ONU para refugiados o Acnur ele declarou que seria interessante que o Brasil considerasse todos os venezuelanos que emigram da Venezuela como refugiados ao mesmo tempo embora a crise dos refugiados não esteja mais no ápice pelo menos da imprensa é uma questão que pode cair sobre os refugiados principalmente para você decidir decidir não é a palavra correta mas para você diferenciar o asilo do refúgio o refúgio em regra quando você tem as características do refúgio o refugiado tem um direito subjetivo ou seja a obrigação do estado reconhecê-lo como refugiado já o asilo é uma questão de soberania ainda vou falar sobre o asilo uma aposta que eu tenho por causa de uma decisão da corte interamericana de direitos humanos uma última questão que pode ter a Venezuela como pano de fundo é a questão que está rolando entre Venezuela e Colômbia a Venezuela a Colômbia acusa a Venezuela por exemplo de criar de fomentar ajudar financeiramente grupos paramilitares que desestabilizariam o governo da Colômbia já tem casos na corte interamericana de direitos humanos que considera que isso é interferência nos assuntos internos de cada país se você pensar no caso relativo a atividades militares e paramilitares da Guatemala é uma decisão de 1984 se eu não me engano da corte internacional de justiça que condenou os Estados Unidos por financiarem grupos armados contra Guatemala não Nicarágua contra o governo da Nicarágua inclusive os americanos eles eles criaram um manual de guerra de guerrilhas e eles foram condenados no que atina a questão da Nicarábia então poderia haver uma questão similar entre essa crise de Venezuela e Colômbia como pano de fundo nada diretamente mas que vocês tivessem que ter conhecimento inclusive desse caso e descrever como é o procedimento na corte internacional de justiça acho que você sabe que no blog tem uma sessão de aulas pagas cada uma a R$19 R$19 R$19,90 se eu não me engano em que uma das próximas aulas que eu vou postar lá certamente será sobre procedimento na corte internacional de justiça que eu acredito muito numa questão desse tipo outro grupo de assuntos que eu acredito que podem cair que vocês deveriam dar uma uma olhada é a questão da retirada compulsória de estrangeiros pelo país vocês sabem que com a a questão da Vaza Jato e da da atuação do Green Green Greenwald lá do Intercept como 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 uma revanche da Lava Jato o próprio ministro Sérgio Moro ele editou a portaria 666 que é uma portaria nitidamente inconstitucional uma portaria que desrespeita além dos princípios constitucionais desrespeita flagrantemente o procedimento tratado na lei de migração mas ele editou uma portaria como uma aceleração da retirada compulsória de estrangeiros no país então uma uma distinção entre o que é entre expulsão extradição repatriamento é interessante vocês fazerem está tudo lá na lei na lei de migração na nova lei de migração aqui eu chamo a atenção de uma coisa que se eu fosse da banca eu colocaria essa questão que é o seguinte em agosto se eu não me engano de 2018 a Corte Internacional de Justiça sob a solicitação a Corte Interamericana de Direitos Humanos melhor dizendo sob a solicitação do Estado do Equador ela fez ela emitiu um parecer opinativo sobre o asilo aqui é interessantíssimo porque no parecer opinativo você sabe que tem uma diferenciação entre asilo diplomático que é feito nas missões do país no exterior e asilo territorial quando é concedido no próprio país e no caso de asilo diplomático como autoriza as convenções latino-americanas esse asilo não é obrigatório mas a Corte disse que no caso do asilo territorial esse asilo seria obrigatório ora isso é problemático do que pensa a teoria do direito internacional sobre asilo que diz que o asilo faz parte de uma decisão soberana do país e inclusive é contrário ao que a própria lei de imigração e o decreto que regulamenta a lei de imigração dizem sobre o asilo o Brasil é soberano para decidir se vai conceder asilo ou não então veja imagina aqueles que eles colocam um texto motivador ele coloca um texto motivador dessa decisão dizendo que a Corte Interamericana diz que o asilo territorial é obrigatório e para você falar por exemplo qual é a posição do Brasil a respeito disso e a posição do Brasil a respeito disso certamente é a posição trazida pela lei de imigração e pelo decreto que basicamente repete a lei então enquanto a Corte Interamericana de Direitos Humanos nesse parecer opinativo disse que o asilo territorial é obrigatório a lei de imigração diz que não é obrigatório e essa é a posição do Brasil talvez uma atenção uma lida nesse parecer opinativo seria seria interessante eu estou fazendo isso com o pessoal que é do blog os alunos do blog e aí um tema que é tradicionalíssimo e para mim tem tudo para cair seja direito interno ou direito internacional é o tema dos tratados é um tema que sempre se repete não necessariamente todo ano mas se vocês pegarem fazer uma análise estatística de questão de segunda fase esse é o tema que mais existe na prova de direito de segunda fase que é a respeito dos tratados então vocês tem que saber como é que é constituído um tratado vocês tem que saber aqueles detalhes já caiu questão para você diferenciar ratificação falar de ratificação e reservas proposição de reservas a própria proposição de reservas já caiu caiu no TPS desse ano enquanto vocês escutam aí meu cachorro latir faz parte e aí esse 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 tema é sempre importante tratados então o que é que é importante de tratados que eu daria uma olhada uma olhada mais detida incorporação de tratados como é que se faz a incorporação de tratados sobre isso lá no blog eu tenho um ebook sobre isso lá no blog eu tenho uma aula completa só sobre incorporação dos tratados então como é que se dá a incorporação dos tratados outra coisa quais são os três status que possuem os tratados no Brasil status de legislação ordinária status super legal e status de emenda constitucional ou seja equivalente à constituição também falo isso na minha aula sobre incorporação dos tratados a questão importantíssima definida num recurso extraordinário sobre o depositário infiel a constituição quando é promulgada lá em 1988 ela diz que existe duas hipóteses de prisão civil por dívida que é do depositário infiel e do devedor de obrigação alimentícia só que a convenção americana de direitos humanos o pacto de São José da Costa Rica diz que a única hipótese de prisão civil por dívida deve ser o do devedor de pensão alimentícia então o Supremo Tribunal Federal faz um controle de convencionalidade diz que é inconvencional a prisão do depositário infiel e ainda cria uma súmula vinculante a súmula vinculante 25 dizendo que é proibida a prisão do depositário infiel outra coisa que sempre cai mas eu acho que esse ano talvez não caia mas como é um tema que sempre volta talvez vocês deem uma olhada porque eu acho que não é um tema que pode cair esse ano apesar da constância desse tema que sempre está voltando na segunda fase do CACD porque é uma questão sobre as características do direito internacional público se há juridicidade no direito internacional público vocês sabem o direito internacional público tem base no voluntarismo das partes e tem toda uma tradição de teoria jurídica que diz que a grande definição do direito do qual ele se diferenciaria de outras normas éticas como a moral etiqueta religião é que o direito tem a capacidade de impor os seus dispositivos e o direito internacional como tem base no voluntarismo na adesão voluntária das partes ele não teria essa juridicidade tem um debate se há ou não essa juridicidade então já tiveram questões que abordaram isso ou então relativo a isso diferentemente do direito nacional que é um direito de subordinação as pessoas são obrigadas a obedecer os dispositivos emanados do estado o direito internacional pelo voluntarismo ele seria um direito de coordenação as partes estariam em igualdade de igualdade de condições então caiu já várias questões sobre isso não é um tema que sempre volta mas como é uma questão bastante teórica e não necessariamente vinculada à prática da atividade diplomática eu seria a última coisa que eu estudaria né desses quatro temas que eu citei de direito internacional a questão da solução de controvérsias a questão da Venezuela retirada compulsória do estrangeiro tratados e características do direito internacional público e para finalizar eu quero falar sobre o direito constitucional o que eu o que eu daria mais atenção né o que eu daria atenção no direito constitucional certamente eu não daria tanta atenção no direito constitucional daquelas daqueles pontos do direito constitucional ou direito administrativo que são excessivamente teóricos excessivamente teóricos eu não daria atenção a isso porque a banca já mostrou que esses pontos onde há uma discussão muito juridicista como por exemplo a ideia de ações constitucionais eu acho que não vai cair uma reclamação constitucional na prova da segunda fase do CACD já teve anos e eu considerei isso muito difícil que caiu uma questão para você discorrer sobre o mandado de segurança não acho que esse é o ponto porque esse é um tema muito juridicista um tema muito para carreiras jurídicas e a diplomacia não é uma carreira jurídica não exige você ser bacharel em direito então esses temas muito juridicista eu acho eu não daria pelo menos prioridade e se eu tiver certo eu não sei nem se a única membro da banca teria condições intelectuais de corrigir um tema bastante juridicista então o que é que eu daria atenção eu daria atenção aos temas de direito constitucional que seriam conectados com o direito internacional e existem vários temas de direito constitucional conectados com o direito internacional por exemplo tratados é o principal deles incorporação de tratados status dos tratados mais órgãos judiciários que tem competência para falar dos tratados o STF tem competência para falar sobre controle de constitucionalidade o STJ tem competência para julgar recursos oriundos de tribunais inferiores que falem de tratados juízes federais tem competências também em relação a crimes que são previstas em tratados e se iniciam no exterior e vem ser finalizados no Brasil é incidente de deslocamento de competência que é quando há grave violações de direitos humanos procurador geral da república pode acionar o STJ para o STJ deslocar um crime que está sendo investigado na justiça ou na polícia estadual para a justiça ou polícia federal então esses temas eu acho que são muito importantes questão de competência dos tribunais em matérias de conflitos entre estados estrangeiros e organizações internacionais de um lado e os entes federativos de outro ou entre particulares internacionais e entes federativos enfim esses temas conectados com o direito internacional outro tema conectado com o direito internacional nacionalidade pode até ter uma remissão ao que a imprensa chamou de primeira brasileira nata a ser a ser extraditada ela já não era nata ela matou um americano já tinha perdido a nacionalidade brasileira enfim tem um texto lá no blog se vocês forem no índice de busca do blog tem um texto sobre como foi essa decisão do supremo retirada compulsória de estrangeiro do país expulsão extradição repatriamento essas coisas né e uma de administrativo responsabilidade civil do estado conectada com alguma responsabilidade internacional sei lá um ato cometido por um diplomata que incidiu na responsabilidade internacional do Brasil indenização uma concessão errada de visto essas coisas que podem sempre conectadas com a carreira diplomática e o direito internacional são essas as minhas apostas né se você quiser ser meu aluno de segunda fase ou aluno ou um aluno de um curso extensivo né eu tenho todas as aulas lá no blog ronaldobastosjr.com.br barra loja ou então também dou aulas particulares para a diplomacia espero que vocês tenham gostado desse vídeo de dicas a gente se vê numa próxima tchau tchau